Boris, para quem fala Guterres quando diz que não há planeta B, como há em alguns casos o plano B, planeta B não tem não. E até aqui nós demos muita sorte, né, de não ter havido nenhum erro de cálculo. Para quem ele fala quando ele faz esse alerta? Fala para todos nós, fala para os votantes, fala para aqueles que ocupam posições importantes de poder, fala para o mundo, fala para o mundo. Veja, nós estamos num grau de desenvolvimento, como disse o Molica, gigantesco de bem-estar, temos problemas gravíssimos também, estamos alcançando outros planetas, talvez até cheguemos à nossa geração, pode até ter encontros fantásticos no mundo sideral, etc. Mas os perigos de uma guerra nuclear permanecem. Na lógica, na lógica, a guerra nuclear é um suicídio. Quer dizer, se um país resolve deslanchar com uma guerra nuclear, resolve dar o primeiro disparo, certamente o território desse país também será atingido. Além do perigo de você acabar com o planeta várias vezes, você tem a certeza que o território, ambos os territórios que se envolveram numa guerra nuclear serão atingidos. Eu queria lembrar que o perigo não é de hoje, como diz o secretário-geral da ONU, António Guterres. O perigo já era antigo. Eu queria lembrar que existe um livro do Khrushchev, chama As Fitas da Glasnost. É um livro que foi retirado clandestinamente da antiga União Soviética. Quem transportou foi o filho do Khrushchev. Tem toda uma história, tem uma cópia em português. E é o seguinte, ele faz relatos de vários fatos ocorridos no governo dele. E faz um relato da crise dos mísseis em Cuba. Diz ele, diz ele com todas as letras, que Fidel Castro queria disparar foguetes nucleares contra os Estados Unidos. Quer dizer, você tem uma, se é que se pode chamar, uma conduta racional na questão nuclear, onde as pessoas sabem, se eu atiro, eu também vou ser atingido. Então, é melhor, é dissuassório, o armamento é dissuassório. Acho que eu não estou pronunciando direito, mas é de dissuação. Quer dizer, joga contra mim, eu jogo contra você. Mas você tem uns outsiders, você tem uns malucos, como, por exemplo, você tinha Fidel Castro e o Khrushchev disse não. E você, por exemplo, hoje tem o Irã, que está chegando a uma bomba nuclear e diz que vai acabar com Israel. É uma questão de poder lá. E quem comanda o Irã não é a lógica política, é a lógica divina. O Irã é comandado por Alá. Quer dizer, qualquer determinação lógica está abaixo da determinação religiosa. E o pior, a bomba atômica não é mais segredo. A confecção da bomba atômica está aí nos livros, os físicos sabem como fazer. É uma questão de dinheiro. É uma questão de... E as bombas atômicas menores? Isso vai chegar nas mãos de muito aventureiro. Estou chamando de aventureiro, de muito Bin Laden da vida. E isso é o futuro. Então, eu acho que nós temos... As civilizações precisam tomar todos os cuidados possíveis e necessários para evitar isso. Eu vou dizer uma bobagem. Ou para retardar esse perigo. Estão aí vendendo urânio. Estão aí vendendo material possível de se criar artefatos nucleares. Então, eu vejo isso com muita preocupação. E mais o que o Guterres falou, que é um incidente. Um acidente. Uma má informação. Um avião que voa numa direção e não recebe uma comunicação de não ser interceptado. Isso já aconteceu. Aviões americanos voavam dia e noite contra a antiga União Soviética. E só voltariam se recebessem o sinal para voltar. Um dia não receberam. Enfim, um funcionário acabou evitando que se desencadeasse um problema nuclear gravíssimo. Então, essa história de que são várias pessoas que apertam os botões é relativa. É segurança relativa. Eu acho que... E eu não vejo uma intenção, uma força, uma determinação de se acabar com esses arsenais nucleares e evitar outros, evitar outros. É possível. É possível. Há instrumentos, há maneiras de fazer isso. E eu não vejo vontade política de que isso se realize. É isso. Não é pouco, né, Rafael? Não é pouco, né? Ah.